Alô pessoal aqui, meu nome é Jason Augusto, compositor do Sobe e Desce. Agradeço muito ao João, Bento e Lucas por gravar essa composição aí, humilde composição Sobe e Desce. É isso aí Jason, eu te agradeço, agradecemos a você porque essa música ficou boa e ficou bem gravada aqui no estúdio do Andrezinho. Sim, agradecemos ao Andrezinho também pela gravação, espero que você passe outras letras para nós desse jeito. Muito obrigado, valeu, hein? Parabéns. E aí pessoal, acesse nosso canal do YouTube João Bento, da dupla João Bento e Lucas, dá um like lá e se inscreve no nosso canal.